Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade Passeando na estrada da memória, cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada Começa a cantar, com satisfação, arrei o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido E vou arrependido, vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer ver, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado